Música Fala galera, beleza? Temos hoje aqui no Farmig15 galera Numa série aqui que foi onde o canal Benzê começou galera Aqui na nossa Fazenda Bela Vista pessoal Não sei se vocês lembram aí, mas quem lembra aí Quem é inscrito meu aí, deu do começo do canal Vai se lembrar aqui da nossa série aqui na Fazenda Bela Vista galera Então galera, decidi tá voltando aí com a série Espero que gostem aí Aí o pivô aí no meio da lavoura né Então galera, nós temos essas lavouras ainda pra tá colhendo As lavouras que vem no mapa né Que eu decidi tá voltando com a série Beleza? Mas Então pessoal, espero que gostem Do retorno da série Estamos aqui com essa picape aqui Vou tá indo ali na nossa Fazenda galera E vou tá apresentando pra vocês os mods Que nós vamos tá usando nessa série Então Benzê galera Esse aqui é o episódio 20 Da série, mas Benzê é o recomeço né Então Eu vou tá adicionando todos os 20 vídeos aí numa playlist aí no canal Vou tá deixando o link na playlist aí Na descrição do vídeo Se vocês quiserem tá acompanhando a série Deu do começo Deu de quando ela começou Beleza? Então vou tá estacionando a nossa picape aqui Representando os mods que eu vou tá usando Utilizando aqui na série Beleza galera? Começando então galera Por essa parte Deu de quando eu vou tá usando 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto